Uou! Galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienijas e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Olha só família, hoje estamos aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo incrível aqui pro canal, só que dessa vez a gente tem o objetivo de conseguir zerar o jogo do Minecraft, né? Descer o Wander Dragon, mas pra isso a gente vai precisar de uma pequena ajuda, né? Ou algumas ajudas de algumas caudas, porque hoje galera, eu e meu amigo ETzinho a gente encontrou ali nada mais, nada menos do que a vila onde existem algumas bijus do Naruto e hoje elas vão conseguir ajudar a gente a zerar o Minecraft. Então se você ainda não deixou o seu like, já deixa o like e já se inscreve aqui pra gente alcançar a marca de 400 mil inscritos, velho. Venha fazer parte aí da nossa família, tá bom? E também é muito importante vocês descerem aqui embaixo e comentar pra mim o emoji do ETzinho. Quero ver se vocês são bala no like mesmo, entendeu? Mas gente, vamos lá, deixa eu falar aqui com o meu amigo ETzinho da morte mortífera, porque vocês sabem que sempre ele tem uma coisa muito legal pra dizer pra vocês, né? Vamos lá, ó, deixa eu pegar aqui e... Pô, me diga ETzinho, salve família! Tudo bem? Hoje eu e o Paulinho vamos zerar o Minecraft com a ajuda das bijus. Também preciso saber, já deixou o seu likezão? Olha aí, gente, ó, perguntinha do ETzinho, rapaz, então responde ele aí daquele jeito, né? E gente, seguinte, pra mim conseguir domesticar essas bijus aqui, eu tenho que ser digno, né? Elas têm que me aceitar e tudo mais, saber que eu sou tipo uma pessoa boa, né? E tudo mais, e bom, querer me ajudar a zerar o Minecraft, né? Mas aí que tá, gente, pra isso também a gente vai ter que dar algumas shurikens pra ela. Então, eu fiquei aqui um tempinho, entendeu? E consegui aqui algumas shurikens. Vamos ver se elas vão aceitar meio que conversar com a gente, né? Se eu conseguir clicar nelas e abrir meio que um painel, e pra gente dar meio que essas shurikens pra elas, significa que dá tudo certo, elas aceitaram, né? Vamos lá, gente, primeiramente, vamos falar aqui com nada mais, não tá... Que? Galera, é, a Kurama acabou de já me dar uma bota aqui, eu acho que ela já me aceitou, perfeito! Ok, ok, então vamos lá, gente, colocar aqui e... Bom, ok, vamos ver se a Kurama, ela já tá aqui, ó, meio que me seguindo! Perfeito, gente, olha isso! Caraca, ela já me aceitou pra caramba, me deu até uma botinha aqui que me dá jump boost e também speed. Isso aqui vai me ajudar demais a zerar o Minecraft, né? Cara, que legal, velho. Ó, também tem Suzano Osa aqui, ó, tem Suzano Osa, eu acho que aquele ali é do Kaká, provavelmente, porque... É um azul bem clarinho, bem legal, e aquele ali, eu acho que é do Sasuke, né? Tá, vamos ver aqui com o Shukaku, gente, há uma cauda, né? Eu acho que ela já me aceitou também, gente, acabou de me dar água aqui, rapaz, pelo amor de Deus. Deixa eu ver, gente, vou falar com ela e perfeito! Nossa, mano, já conseguimos aqui duas bijus pra ajudar a gente. Será que funciona do mesmo jeito aqui com o Suzano? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Beleza, me aceitou também, galera? Ó, meu Deus! Galera, acabei de ganhar olho do fim, o que será que me deu? Foi a Kurama, ali ó, ela falou alguma coisa, ó. Isso é para te ajudar, Ninja Paulinho. Caraca, que legal! Olha só, gente, a gente vai conseguir zerar o Minecraft, eu já sei que o portal fica pra lá, velho. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá, deixa eu tentar falar então com esse outro aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Galera, perfeito. Já conseguimos pegar duas bijus e também dois Suzano Os pra ajudar a gente nessa jornada aqui de zerar o Minecraft. E eu acabei de ganhar mais olho do fim aqui, ó. Perfeito, velho. Tá, a questão é a seguinte, será que eu consigo meio que fazer a duas caudas e a quatro caudas também ser nossas amigas? Vamos lá, ó. Opa, acabei de ganhar maçã dourada, velho. Deixa eu tentar falar com ela. Eita, a duas caudas ainda não aceitou a gente, gente. Pelo amor de Deus. Meu Deus, que isso? O Shukaku tá fazendo uma... Um caminho aqui, gente. Pelo amor de Deus. Eita, nem a quatro caudas aceitou a gente ainda, velho. Perfeito. A gente vai ter que esperar um pouquinho até elas aceitarem a gente. Mas, mano, olha isso. Eu tô ganhando aqui meio que uma Mind Drill. Isso aqui, galera, serve pra gente sair quebrando tudo. Literalmente tudo, né? Eu também ganhei aqui quatro maçã dourada e uma Biju Dama. Cara, que incrível, velho. Tá, vamos esperar aqui então. Vou ficar até paradinho assim, ó. Meio que do lado delas até elas aceitarem meio que fazer parte aqui da nossa jornada, né? Ok, gente. Olha só. Todas as Bijus, elas já estão perto aqui de mim. Ou seja, a gente vai conseguir zerar o Minecraft agora com a ajuda delas, né? E também do Suzano Osso. Caraca, olha só. Acabei de ganhar aqui uma Shuriken. Chama Fu Machuriken, que é uma Shuriken grandona, né? Eita, pega. Ganhei uma Gumbai que dá 130 de dano, galera. É, eu acho que eu tô me tornando aqui, ó. Um ninja muito poderoso com a ajuda aqui, ó. Das bij... Você tá de sacanagem. Mano, eu ganhei uma espada aqui que dá 11 de dano. Eu vou até deixá-la de lado aqui porque a gente não vai precisar dela, velho. Porque olha essa espada que a gente ganhou aqui que dá 130, né? Mas o mais interessante é que a gente ganhou meio que a Kunai aqui do pai do Naruto, né? Do Minato, galera. E pra quem não tá ligado, quando eu jogo essa Kunai, olha só. Eu joguei ali, eu me teletransporto. Ou seja, ETzinho em família. A gente vai conseguir zerar o Minecraft com o mais rápido possível, velho. Ó, a gente só precisa ir nessa direção aqui, né? Ó, vambora, gente. Enquanto a gente vai vindo embora aqui daquele jeito, vai jogando aqui a nossa Kunai. É, pra ver se a gente consegue se teletransportar aqui, ó. Beleza, beleza. As bijus, elas vão ficar dropando itens pra gente. Opa! Ganhei um cabacete. Legal, legal, legal. E ganhei também um cubo de aniquilação que a gente pode usar pra sair quebrando tudo, gente. Tipo, ó, quebrar o chão pra meio que... Ai, meu Deus do céu. Por que que eu apanhei? Ninguém ficou bravo comigo não, né? Ah, perfeito, perfeito. Caraca, ó. Acabei de ganhar aqui. Meio que... Que isso, gente? As bijus tão lutando ali, gente. Que isso? Pelo amor de Deus. Ó, mas aparentemente... É, alguma biju ficou bolada comigo, gente. Eu morri. Eu morri pra matatabe, velho. Eu morri pra matatabe, tá? Eu tenho que tomar cuidado, porque se eu bater nos bichinhos, né? Vai dar tudo errado, né? Então, ok, ok, ok. Caraca, eu não sabia que elas iam ficar bolada comigo não, mano. A gente tem que tomar cuidado aqui pra usar os nossos poderes, né? Ai, velho. Tá de caô comigo, velho. Tá de caô comigo aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Provavelmente elas devem estar lutando aqui, ó. Deixa eu ver. Opa, já havia 10 caudas. Já havia os dois usando os... Há, 4 caudas, na verdade. Os dois usando os... Ah, perfeito. Cadê? Cadê o resto? Meu Deus, gente. Eu acho que eu... Eu acabei perdendo o resto, velho. Você tá de sacanagem com a minha cara, né, mano? Tá de caô, velho. Tá de caô, tá de caô. Calma, calma. Deixa eu vir pra cá de volta, ó. Hum... Não, eu preciso, gente. Eu preciso da ajuda meio que das bijus. Se liga só, gente. O que acontece aqui quando eu dou um tapa, por exemplo, e algum bichinho, ó. Olha lá. Olha o Suzano! O Suzano ataca os bichinhos pra gente, velho. É muito tranquilo. Ó, ó, ó. Eles vencem aqui tranquilamente os mobs pra mim, velho. Isso é bom. Isso é perfeito, na verdade. Ok, gente. Já cheguei aqui no local e eu acabei de perceber que eu ganhei aqui, ó. Um... Nossa, velho. Agora se eu tô forte. Gente, olha isso. Me tornei praticamente um Jinchurik, moleque. Perfeito, mano. Vou até fazer o seguinte... Ah, eu já troquei. Beleza, ó. Agora a gente só precisa dar um jeito de escavar aqui nesse local, né? Então eu vou utilizar aqui, ó, esse poder aqui que eu tinha ganhado, meio que das bijus, pra sair cavando tudo aqui, velho. Vamos ver se vai dar tudo certo essa parada... Eita, peca... É, não deu muito certo, não, gente. Não deu muito certo, não. Calma aí, calma aí que eu vou ter que fazer uma estratégia aqui, velho. Vou ter que fazer uma estratégia aqui, porque eu tô ganhando item... Ai, mas tá me prejudicando aqui as bijus, velho. Calma aí. Ai, meu Deus do céu, gente. Esse negócio aqui das bijus ficar me seguindo não dá muito certo, não, velho. Mas tudo bem, vamos lá. A gente vai zerar o Minecraft com a ajuda das bijus, galera. É exatamente aqui o local aonde praticamente falou que eu ia conseguir, meio que, ganhar, zerar o Minecraft, né? Vamos ver se tá tudo certo. Tá tudo escuro, na verdade, aqui, velho. Eu não tô enxergando nada, né? Mas tudo bem, tudo bem, né? Acontece nas melhores famílias aqui. Olha só, galera. Conseguir aqui, ó, chegar em algum lugar, aparentemente, é o local aonde a gente vai conseguir nada mais e nada menos do que zerar o Minecraft, velho. Olha isso, galera. Tudo isso, literalmente, com a pequena ajuda das bijus, moleque. Que perfeito. Vamos dropar tudo aqui, ó. Pera, dropa, 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 dropa e... Dropa. Fechou, galera? Tô com os itens aqui. As bijus, elas tão lá em cima, mas aí que tá. A partir do momento que eu pular, meio que dentro desse local, ah lá, elas começam a teletransportar pra cá, tá vendo? Opa, já mandei uma, gente. Já mandei uma. Agora só faltam as outras e também, meio que junto com o Suzano Oso. Então, vamos lá. 3, 2, 1 e partiu zerar o Minecraft com a ajuda das bijus. Vamos lá, velho, ó. As bijus, né, eu consegui trazer duas bijus ainda, que foi o Shukaku e também a Kurama. E também eu consegui trazer os dois Suzanos, né? Meio que eu deixei duas bichus pra trás sem querer, velho. Mas tudo bem, ó. O Suzano Oso já tá me ajudando. Ali, ó, aparentemente a Kurama também e o Shukaku já tão aqui, ó, meio que batalhando. Vamos ver, ó. Vai, me dá um tapa aí, rapaz, ó. Beleza, fi. Ó, beleza, gente. Os bichos aqui estão me ajudando a zerar o Minecraft. Agora é a minha parte, né? Que eu tenho que sair quebrando, literalmente, todas essas colunas aqui, meio que do Ender Dragon, velho. Fechou, fechou. O que que tá... Ah, briga com a Kurama aí, filhão. Briga com a Kurama aí, papai. Briga com a Kurama aí, que é nóis, entendeu? Tá, vou fazer a seguinte coisa. Eu vou utilizar a minha Shuriken pra meio que me teleportar exatamente ali. Aí eu venho aqui, ó. E, pô, ok, ok. Caraca, velho, essa Shuriken aqui, galera, é da boa, mano. De verdade, gente. De verdade. Que Shuriken mais bala, velho. Deixa eu fazer a seguinte coisa, ó. Os Susanos estão dando teleporte em mim, mas eu vou utilizar meio que isso aqui pra explodir, ó. Beleza. Será que chega lá? Vamos ver? É, não sei se chega, né? Então, eu vou utilizar isso aqui, ó. Uou! Beleza, beleza, beleza. Consegui, velho. Uou! Uou! Beleza, beleza. Eu errei o MLG, mas pelo menos eu não morro. Perfeito, velho. Perfeito, daquele jeito, daquele naipes, né? Ó, deixa eu teleportar ali, beleza. Ai, meu Deus do céu. Calma que eu tô errando. Eita, eu acho que eu joguei muito longe. Aí, foi, 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 foi. Pelo amor de Deus, Leroy. Pelo amor de Deus. Ó, galera, joga aqui. Beleza, explodiu. Agora a gente joga ali, ó. Beleza. Agora, exatamente ali embaixo. Opa, deixa eu mirar um pouquinho mais pra cima. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aí, foi. Ali, ó. Vai daqui, vai caçar sua turma. Ai. Opa, destruiu, 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 destruiu. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar ser um pouquinho inteligente aqui, gente. Ó, é só eu subir uma torre, né? Pelo amor de Deus, Paulinho. Ó, sobe uma torre. Beleza, sobe. Sobe. Ok, ok. Continua subindo. Continua subindo aqui. É, se bem que é bem ruim subir com esse negócio aqui. Com esse pulinho aqui, velho. Mas tudo bem, ó. Ali agora, eu consigo acertar ali, galera. Ó, pô. Acertei. Eu acho que simplesmente o dragão agora está pronto para ser abatido, galera. Vamos ver, velho. Será que eu consigo vencer o dragão com uma bijudama? Tá. Uma bijudama não dá. Mais duas. É mais do que o suficiente para a gente zerar o jogo, moleque. Conseguimos zerar o jogo com a ajuda das bijuns. Cara, olha isso. Que perfeito, mano. Caraca, essa bijudama é muito poder. E eu não precisei nem comer maçã e também nem utilizar a minha espada aqui. Oh, eu poderia ter colocado o Shukaku para fazer a parada para mim, né? Nossa, isso era bem mais fácil, cara. Que burro que eu fui. Mas não foi dessa vez que o Ender Dragon saiu vitorioso, porque a gente tinha a ajuda aqui da Kurama, do Shukaku, do Susanoo, da Duas Caldas e também da Quatro Caldas. Então, se você gostou desse vídeo aqui, onde as bijus zeram o jogo para mim, que é uma parte 2, a gente pode trazer meio que mais monstros que podem ajudar a gente a zerar o Minecraft. Não esquece de deixar o seu likezão, de se inscrever aqui embaixo e também de comentar o emoji aí do ETzinho, que provavelmente a gente deve estar esperando a gente lá no começo do mapa, né, gente? Caraca, velho. Vamos ver, será que o ETzinho vai estar aqui, gente? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E... Eita, pegou, acho que... Acho que o ETzinho está não, gente. Mas olha só, se você gostou, likezão, se inscreve aí, um forte abraço e é nóis, gente. Falou e tchau.